Você parou aqui ó, os personagens. Os personagens sabiam voar eram meninos. Meninos, como eu, mas conseguiam, conseguiam, conseguiam. E, f, i, l, fil, fl, u, flú, tu, á, p, e, lo. Ó, pelo ar. Muito bom. Pode continuar. Agora você começa o parágrafo de baixo, né? Eu tenho que ler tudo isso daqui? Aqui, sem preguiça. Quero ver você, a bala do meu pagode, toda produzida no topo do decote. Sai minha onda, minha rua, muda até o chão. Salta o plataforma, que eu tenho no avião. Vou subir no pagode, minha rua até a lua. Sonho com você, nessa noite, toda a lua me chamou. Minha rua me chamou, minha paixão. Gata, você sabe, balançou meu coração. É no pagode. 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 Bom dia! Bom dia! 7 e meia, começando o dia, Valentina está indo para o frites, eu vou malhar, vou estudar... O que? O que o ônibus está fazendo ali? O ônibus passando pelo lugar errado? Gente, e é bem o nosso ônibus, passando em uma outra rua. Nossa, que sonho pegar esse ônibus aqui na esquina, não ter que andar até lá em cima. Enfim, só queria dizer que os dias tem sido praticamente iguais, então é por isso que eu não estou gravando vlog diário mais, porque senão fica muito chato, a mesma coisa todo dia. Mas que eu vou juntar vários dias e vou colocar nesse vlog, que aí vai ficar um pouco mais divertido. E está a menos 1 agora, sensação térmica de menos 6, então não dá para ficar falando muito. Valentina e eu estamos indo para a missão. E é isso aí, agora a gente vai ter que atravessar a rua, então vou parar de filmar. Eu gravei esse clipe aqui com a intenção de falar uma coisa, mas eu esqueci completamente. Hoje é 7 de janeiro e a partir de hoje é obrigatório, não. Porque nada que nossa Oeste tem é obrigatório. Mas é uma recomendação muito forte de que as pessoas usem máscaras dentro do transporte coletivo. Então a Valentina já está com a máscara dela no bolso. Está aqui. A minha está na mochila. E é isso. Não me incomoda nem um pouco, esses dias eu já tenho usado máscara dentro do transporte coletivo. Porque como está aumentando muito o contágio aqui na minha cidade, eu acho melhor, né? Apesar de não ter comprovação científica de que a máscara ajuda em alguma coisa. Eu acho que nunca é demais tentar proteger, né? Se proteger, ele proteger o outro. Então é isso, gente. Eu vou esconder a mão no bolso porque está muito frio. A ponta do meu dedo já está queimando. A gente acabou de sair do ônibus. É. E a Valentina fez até um comentário sobre o pessoal usando a máscara. Muita gente sem máscara. Tinha o quê? Três pessoas só. Não, só uma pessoa. Não. Eu vi mais de uma. Não, só tinha três. Ela só viu uma pessoa. Eu vi três. E... Sei lá. Eu vi no... Eu até abri o aplicativo do... Da companhia de ônibus pra ver, né? A mensagem que eles tinham mandado. Pra ver se não era hoje que começava... É... A recomendação. Mas como eu tinha falado no clipe anterior... Nada que não seja obrigatório, né? Quando se diz respeito ao coronavírus, é tudo recomendação. Então as pessoas decidem se vão obedecer ou não. E engraçado que as pessoas que estavam sem máscara... Eram pessoas de mais idade. Sabe? Eu fico muito sem entender, assim. Porque aqui algumas pessoas simplesmente ignoram. E porque outras pessoas tentam se proteger. Por exemplo, eu não tenho contato direto com nenhuma pessoa de mais idade. E a Valentina também não. Mas, obviamente, a gente tem contato indireto. Porque se a gente estiver infectada, a gente tocar no ônibus, tocar... E eu tocar na academia, eu tocar em qualquer outro lugar. Uma pessoa de mais idade pode tocar também. Mas aqui é muito comum a gente ver velhinhos na rua fazendo as coisas. E dentro de locais fechados, sem máscara, sem luva. Sabe? Então assim, é uma situação muito confusa. É muito difícil falar de coronavírus, porque é uma situação muito confusa. Mas enfim. É isso. Começando o nosso dia. Beijo. Manda beijo. Beijo, pessoal. Beijo. Então. Você deve estar achando esquisito que eu falei de manhã com vocês e disse que ia filmar o treino, ou ia colocar mais algumas coisas do dia. E o treino não está aqui, né? Hoje eu fui para a academia. Tive aula também no Zoom. e não treinei, não filmei o treino porque aconteceu um negócio super chato, que já vem acontecendo há alguns meses, mas que ainda não conseguiu ser resolvido. E eu queria falar com vocês rapidinho nesse vídeo para colocar essa informação dentro do vlog que aconteceu hoje. É... De novo. E para assim... Voltar aqui num outro vídeo, de repente, se vocês tiverem interesse para falar sobre isso, para discutir com quem já passou por isso também, enfim. Vou falar o que aconteceu. Fui levar a Valentina para a escola e aí resolvi conversar com a professora dela, a outra professora dela, porque ela tem várias professoras, sobre um professor que colocou algumas vezes a Valentina no colo e eu vi uma vez e uma outra vez uma outra professora dela veio falar comigo sobre isso. que a Valentina estava sentando muito no colo dele, que ela ficava fazendo carinho no cabelo dele, que ele ficava muito agarrado com ela e que ela achava inapropriado. E eu, quando vi também, achei assim... Eu fiquei um pouco... Eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que eu estava sentindo, porque eu achei muito estranho o jeito que a Valentina estava sentada em cima dele, assim, jogada em cima dele, abraçando ele com as pernas e ele mostrando alguma coisa para ela no celular dele. E isso já vem de alguns meses atrás e a gente vem tentando resolver isso de uma forma que a Valentina não seja prejudicada nessa situação. Assim, sem meias palavras, eu não quero falar diretamente com o professor, porque eu não sei se o professor é só uma boa pessoa que não sabe como se comportar profissionalmente no local de trabalho, que não sabe que isso é inapropriado, ou se ele é um criminoso. E se ele for a segunda opção, eu não quero colocar a Valentina em risco, porque aqui na Suécia é muito demorado para que se tome uma decisão drástica sobre alguma coisa. E eu não quero falar diretamente com ele, porque se ele for um louco, eu posso colocar a vida da minha filha em risco. Eu não vou deixar de levar ela para a escola, porque ela precisa socializar, ela precisa estudar. E eu também não posso falar com ele e, de repente, ele ficar com raiva e não é mandado embora, e estar ali naquele mesmo ambiente com a Valentina, e eu não iria me sentir bem. Mas o que acontece? Eu vi uma vez ela sentada no colo dele, quando eu cheguei para buscar ela na escola, assim, num horário um pouco mais cedo do que eu costumo ir. Isso, me dá muita ansiedade. E aí, eu achei estranho, mas eu não quis falar nada, porque eu senti que a Valentina tem muito carinho por ele. Ela está sempre agarrada nele, ela está sempre falando dele, que eles brincam, que ele ensina música, que ele é muito amigo dela, que ele se interessa quando ela conversa com ele, enfim. A Valentina tem um carinho muito grande por ele. E eu não quero ser a pessoa que tira da vida dela as pessoas que ela tem uma afeição maior. Então, eu, daquele dia, eu me assustei um pouco, não sabia o que fazer, mas eu deixei passar. Até porque o cara, eu não sentia nada estranho, eu achei que ele só era meio bobão, assim, porque ele é bem jovem. Então, eu achei, ah, deve ser o primeiro emprego dele em escola, ele não sabe como agir, ele não sabe que isso não é apropriado, pegar criança e botar no colo e tal. E ele parece ser um cara legal. Eu já bati papo com ele várias vezes, assim, e parece ser um cara legal. E aí, passou, tipo, um mês e meio, dois meses que isso aconteceu, e veio uma professora da Valentina falar comigo. Só que ela falou comigo em tom, assim, de segredo de estado, sabe? Não espalha pra ninguém, não fala, não alarma, mas eu só quero que você saiba. Ela falou comigo em tom de fofoca. Olha, hoje eu vi, de novo, a Valentina sentada no colo dele, e ela tava fazendo carinho no cabelo dele, e todas as crianças brincando, e só ela sentada no colo dele, de chamego com ele. E aí, eu... E não fala pra ele, mas eu tô de olho... Eu falei com a Valentina pra não fazer mais isso, que era pra ela ir brincar, e eu falei com uma outra professora o que tava acontecendo pra gente ficar de olho nele. E aí, eu agradeci muito a ela, por ela ter me falado isso. Eu disse que eu não ia prometir pra ela que eu não ia falar com ele, e eu não falei com ele. E aí, ela disse que ia ficar de olho, então eu fiquei mais tranquila. Quando a Valentina chegou em casa, eu conversei com ela, eu tive que falar sobre sexo com a Valentina, tive que falar sobre um monte de assuntos que eu achei que eu não ia precisar conversar agora com ela. E aí, eu expliquei pra ela que alguns adultos, eles querem namorar, mas eles só querem namorar se for com criança, que é muito perigoso, que às vezes parece que eles estão brincando, mas é uma brincadeira que não pode fazer com criança, que se o adulto namora uma criança é crime, que não existe esse tipo de coisa entre adulto e criança, que às vezes alguns carinhos não são permitidos, que não pode ver certas partes do corpo, que ela não pode mostrar certas partes do corpo. Ela falou pra mim que uma vez ele mostrou a barriga pra ela, ficou balançando a barriga pra ela, porque ele é gordinho, e que ele tava fazendo piada e balançando a barriga, e eu fiquei assustada porque ela falou pra mim, eu pensei na hora, se ele mostrou a barriga, ele vai pedir pra ela mostrar alguma coisa também. E assim, como a professora da escola me avisou sobre isso, na mesma hora eu pensei assim, primeiro, eu já tô me mudando, a gente não vai ficar muito tempo nessa escola, segundo, a professora já falou que tá de olho nele, então eu sei que a Valentina tá com alguém que tá com um olho em cima dela ali, que ele não vai ficar em cima dela, terceiro, ele mudou o comportamento depois que ela falou isso pra mim, eu acho que ele tomou uma chamada, alguma coisa aconteceu, então isso já me deixou mais tranquila, eu não quis tomar nenhuma atitude drástica, e também porque eu não sei o que tá acontecendo, eu não posso julgar o cara porque a professora disse que a Valentina senta muito no colo dele, ela não me disse, olha, ela sofreu um abuso e tal, não, ela disse só que tava achando muito inapropriado porque tava demais. E eu tô até perdi o fio da meada aqui porque eu tô tão nervosa fazendo esse vídeo, é só porque eu queria mesmo explicar o que foi que aconteceu. e aí eu falei pra Valentina, passei a perguntar todos os dias pra Valentina se ela tava sentando no colo dele, eu disse que ela tava proibida, eu disse que não era culpa dela que tava acontecendo de jeito nenhum, que ela só tem 6 anos, que quem tem que saber como se comportar é o adulto, mas eu queria orientá-la de como que ela tinha que agir de agora em diante. Valentina, você não pode sentar no colo dele nem de nenhum adulto que você não conheça, a gente não pode confiar em qualquer pessoa. E se ele colocar você no colo dele, porque ela disse que é ele que pega ela, levanta ela e põe no colo dele, não é ela que senta voluntariamente. Então, assim, eu falei pra ela, filha, se ele fizer isso, você levanta e sai. Você não precisa brigar, não precisa falar nada, mas você levanta e sai. E ela falou pra mim, nos dias seguintes que isso aconteceu, as primeiras vezes que, depois que a professora falou comigo, ela falou pra mim que ela realmente saiu do colo dele, e aí ele parou de fazer isso. Aí, cara, eu nem sei porque, coisa de Deus, esses dias agora dos feriados de Natal, ano novo, que a Valentina tem ido pra escola, nos dias que ela tem ido pro Frites, né, que é tipo a área recreativa da escola que ela fica lá quando eu estudo, eu perguntei pra ela, e aí, Vale, como é que tá na escola? Como é que tá o professor? Você tem sentado no colo dele? Aí ela, não, mamãe. E quando ela falou aquele, não, mamãe, eu sabia que ela tava mentindo. Então, eu não sei porque, eu senti no meu coração de falar, por que você tá mentindo pra mim? E aí ela falou, mamãe, mas eu não queria. E aí eu vi que tinha acontecido de novo. E aí ela falou pra mim que ela tava no... como se fosse uma quadra poliesportiva que eles têm na escola, pra fazer educação física, e que todas as crianças estavam brincando, fazendo educação física, e ela estava sentada no colo dele. E eu falei, por que você tava sentada no colo dele? Ele que me puxou, mamãe. E por que você não saiu? Porque ele não deixou, mamãe. E aí eu comecei a ficar preocupada. E aí eu perguntei pra ela, quando você brinca com ele, você sente medo? Sente alguma coisa estranha? Não, não sinto. E eu conheço a Valentina. Se ela estivesse sentindo, ela ia chorar na hora de me contar. Ela ia ter muita vergonha. Ela não ia me olhar no olho. Eu conheço a minha filha. Então eu acho que se acontece alguma coisa, se aconteceu alguma coisa, foi de um jeito que foi em tom de uma brincadeira saudável, que ela achava que tava sendo uma brincadeira. Eu já sofri abuso e pra mim era brincadeira. E hoje eu sei que eu sofri abuso. E eu tenho 32 anos. Ela só tem 6. Ela não tem a mesma visão do mundo que eu tenho. Então a culpa não é dela e de ninguém que sofre abuso. Eu não sei nem por que eu tô falando essas coisas, gente. Eu tô tão assim... Pra vocês terem uma noção. Eu cheguei na academia, liguei pra vó da Valentina, a avó paterna da Valentina. Contei a história toda, pedi o conselho dela, porque ela é uma mulher muito inteligente. Ela já trabalhou no sistema escolar. Ela é professora. Então eu falei pra ela o que tava acontecendo. Pra quem não sabe, o pai da Valentina, 3 anos atrás, ele decidiu que ele não queria mais contato com a Valentina. Ele simplesmente deixou de procurá-la. Ele não liga, não manda e-mail. Ele só manda a pensão da Valentina. E ele não tem nenhum tipo de contato com ela. E só agora... Mas o contato com a mãe dele eu sempre tive, desde que eu cheguei aqui. Antes de vir pra cá. E desde que eu cheguei aqui, a gente tem um contato muito próximo. Então, assim, as coisas sobre a vida da Valentina, eu converso com ela. Porque ela é mãe do pai dela, né? Mãe do pai da Valentina. Então a gente tem que conversar. A gente é família. E aí eu falei com ela. Ela falou que eu não precisava ficar tão nervosa. Que eu não tinha feito nada de errado. Que eu tava fazendo a coisa certa. E que eu precisava... É... Ir à frente com isso. E o porquê de eu ter ficado tão nervosa hoje. Eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo, gente. Mas é que eu tô tão ansiosa, tão nervosa. Que eu vou explicar de novo. Porque essa semana eu perguntei pra Valentina se aconteceu. E ela disse que aconteceu de novo. Esses dias agora de feriado. Que eu perdi totalmente a noção do tempo. Mas foi recentemente. E hoje, quando ela foi pra escola de novo. Porque hoje eu tinha aula. Eu resolvi falar com a professora dela. Outra professora. Que ela tem várias professoras. E aí eu cheguei nessa professora. Que é uma senhora de idade. E falei pra ela. Olha... Eu já venho tentando resolver isso há algum tempo. Mas agora eu vou falar pra você. Definitivo. Porque eu não quero mais que isso aconteça. Porque isso é muito inapropriado. Isso, isso e isso aconteceu com o professor tal. E eu não quero mais que aconteça. Foi a gota d'água. Esses dias atrás aconteceu de novo. E eu não quero mais que aconteça. E aí ela ficou meio chocada. Ela falou que a Valentina tem que aprender a falar não. Ela tem que aprender a se impor. Uma coisa que pra mim foi totalmente absurdo ela falar. Porque uma criança de seis anos. Não tem que ter consciência de nada. Quem tem que ter consciência é o adulto que tá fazendo a coisa errada. Né? E aí... Ela falou pra mim que amanhã a gente tem que ter uma conversa com o reitor. Ou reitora, não sei... Da escola. E que ela vai estar comigo na reunião pra me amparar. E... Uma coisa curiosa sobre esse caso todo é o seguinte. O... Esse professor da Valentina. No final de novembro ele falou pra mim assim. Não conta pra Valentina porque ela vai ficar muito triste. Mas em dezembro o meu contrato acaba. E eu vou ser mandado embora da escola. Eles não vão renovar. E... É isso. É um segredo nosso. Pra vocês verem como a gente tava assim super sabe... Amiguinhos e tal. Ele era super simpático comigo. Ainda é se ele me vê. Ele não sente nada de errado e tal. E aí eu fiquei aliviada. Porque isso... É... Aconteceu tipo uns três meses atrás. Essas coisas vêm acontecendo uns três meses atrás. E aí... Eu fiquei aliviada. Eu falei... Bom... Então em dezembro ele... Ele parte né... Daqui. Então se ele for um retardado... É... Problema dele. Retardado que eu digo assim gente. É... Se ele for só um cara sem noção. Sabe? Então ele vai embora e fica tudo resolvido. Ele ir longe da minha filha e acabou. Só que aí quando chegou na primeira semana de dezembro ele falou pra mim. Ai... Surpresa! Foi renovado meu contrato. Tô muito feliz. Eles não conseguiram ninguém pra colocar no meu lugar. E aí ele ficou. Na escola. Ele continua trabalhando na escola. Só que assim... É... É muito difícil. É muito difícil falar sobre isso. É muito delicado. Eu já ouvi pessoas dizendo que eu tinha que confrontá-lo. É... Que eu tinha que falar diretamente com fulano e ciclano pra ele ser mandado embora. E... Sinceramente gente. Eu... Eu vivo aqui na Suécia há pouco tempo. Mas eu já descobri que tem dois aspectos aqui na cultura que dificultam muito as coisas. Primeira coisa é a cultura do silêncio. Aqui na Suécia. Agora. Agora. Em janeiro de 2021. Que essa coisa... Aos meus olhos tá mudando. Porque aconteceu um monte de coisa com funcionários públicos aqui em cargos altos. Tipo eles... É... Fizeram coisas erradas em relação à pandemia. Quebraram regras que eles mesmo... Mesmo se impunham. E... Impuseram. E... Foram mandados embora. E saiu na mídia aqui e tal. Mas isso é uma coisa nova aqui na Suécia. Antigamente você via coisas acontecendo na rua assim. Mas você não via no jornal. Você ouvia dizer alguma coisa num grupo assim. Pequeno de pessoas. Mas você não via. Quando você falava com algum sueco você via que eles nem continuavam o assunto com você. Eles nem mostravam interesse. Porque aquilo ali não era pra ser... É... Espalhado. Não é a mesma cultura no Brasil. Que a gente joga merda no ventilador. E fala tudo. Ah. Fulano fez mesmo. Olha lá. Cometeu um crime. Olha. Escracha o cara em praça pública. Aqui não tem isso. Aqui é a cultura do silêncio. As pessoas não falam nada. Ficam sabendo das coisas. Conversam dentro de casa. Mas não são de esplanar ninguém. E também outra coisa. Aqui é muito assim. É... Acontece o crime. E só depois aqui eles vão ver o que que vão fazer. Por exemplo. Tem um cara que entra em contato com meninas... É... Crianças online. Aí um pai vai lá e acha, né? No celular da criança que tem um adulto falando com ela online. E obviamente aquilo ali é um pedófilo. Aí ele vai na polícia e faz uma unmelan, né? Que é tipo... Faz um... Sei lá. Como é que chama? Um B.O. do cara lá. Que o cara tá fazendo isso. A coisa tão lenta. Tão lenta. E tão assim... Ah. Você tá vindo fazer o que aqui? Ah. Mas isso não é prova. Isso não é suficiente. Isso não ajuda. A polícia mesmo não faz nada. Ninguém faz nada. Então eles esperam provavelmente alguém morrer. Ser estuprado. Ser estourado inteiro pelo pinto do cara doido lá que foi lá e estuprou a garotinha. E depois vão ver se vão... Aí vão prender. Aí vão botar no jornal. Depois do leite derramado. Entendeu? Então assim... Eu tenho quase certeza que se eu tivesse ido falar diretamente com o professor... Eu poderia ter sido processada. Porque primeiro eu não tava lá. Eu não vi nada. Segundo... A professora que me contou, me contou em tom de fofoca. Não foi uma coisa oficial. Ela não chegou pra mim e falou assim... É... Olha... Apontou na cara dele e falou... Ele fez isso e isso e isso. Não. Ela disse que não era pra eu contar pra ninguém. Por que que ela falou isso? Por quê? Eu não tava lá. Eu não sou testemunha. O que eu vi uma vez, eu não fiz nada a respeito. Porque eu achei esquisito. Mas eu converso com a minha filha e ela me diz que não tem nada de errado acontecendo. E eu vi uma vez uma coisa acontecendo. Se eu tivesse, por exemplo, falado diretamente com esse professor... Ia ser a palavra dele como sueco contra a minha. E quem que vocês acham? Qual o lado que vocês acham que a polícia escolhe aqui? É o lado sueco, gente. O imigrante aqui mal tem voz. Porque a gente... Nosso filme é super queimado. Porque a maioria dos imigrantes aqui ferra com o sistema da Suécia. Então a polícia não tá nem aí pra imigrante. Ele ia olhar pra minha cara e ia falar... Você tá maluca? Você tá apresando de um remédio controlado? Alguma coisa do tipo. Eu nunca fiz nada disso. Testa a menina. Vê se a menina tem alguma coisa pra falar. E olha só. O rendezvous que ia ser por causa disso. Vocês estão entendendo? Gente, enfim. Eu queria vir aqui e falar isso. Não tem nada a ver com o assunto do restante do vídeo. Mas... É isso aí. O dia de hoje foi esse. E... Obrigada. Pra você que assistiu até aqui. E... Eu espero encontrar com vocês em breve. Numa vibe assim, bem melhor do que essa. E com tudo resolvido. E eu vou voltar aqui pra falar pra vocês o que que deu. No final dessa história aí. Porque eu vou resolver isso, cara. Eu vou ter que resolver isso. Tá bom? Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.